Às vezes existem pessoas também que estão muito assim, ouvindo muita notícia, ouvindo muito jornal, esse jornal aí não tem o que falar, só fala que tá aumentando, aumentando, aumentando. É verdade, não é mentira, a gente tem que se cuidar, mas a gente também tem que regar a nossa alma, o nosso coração com louvores a Deus, com oração, se apegue em oração. Quem não consegue orar, eu já ensinei aqui, vou repetir mais uma vez. Entre em oração, oração do Salmo 91, pega a Bíblia, abra a Bíblia aí, vai orando, vai lendo em voz alta, entre um e outro, você vai repreendendo o mar, vai pedindo a força, a renovação de Deus, o milagre do Senhor, e o Espírito de Deus vai trabalhar na tua vida. Adorar, assim não fico desinformado, nem também sou levado ao desespero pelo inimigo. Pois é, agora quem tem assim uma tendência a ter ansiedade, quem tem uma tendência a deixar aquele pânico entrar na vida, que fica sem sono, né? Você tá dentro da tua casa, você está aí protegido, tá amparado, o que você deve fazer? Você deve acalmar o seu coração, deve desenvolver alguma tarefa, aprender alguma coisa nova, entra aí no Senai, no SESI, no SESC, são sites que tem cursos gratuitos, vai estudar, Fundação Bradesco, Fundação Itaú, tem lá no MEC, né? Coloca aí cursos gratuitos e vai aparecer, vai ler, vai ocupar a mente, vai desenvolver alguma tarefa nova, interessante, pega um canal aí no YouTube de línguas, vai aprender inglês, vai aprender espanhol, tem canal de grego, tem canal língua grega, tem aí aula de canto, aula de violão, aula de teclado. Meu irmão, vai ocupar a mente para que você passe o dia tranquilo, passa um dia produtivo, passa um dia realizando atividades que vão lhe dar prazer, vão te abençoar. Deus é grande, Deus é poderoso e o milagre do Senhor é certo em nossas vidas.